Eu queria falar pra vocês de uma rifinha que eu tô fazendo Um iPhone 13 Pro Max, 128GB, douradão O que eu tô fazendo lá no Instagram é pela... Pela Loteria Federal, tudo certinho O ganhador vai ser mandado pelo correio pra onde for Apenas 25kg O Jonathan vai deixar meu Instagram e o link da rifa Se quiser dar essa moralzinha lá pra nós, comprar o numerozinho Pra pessoa ganhar um iPhone 13 Pro Max, última geração Por apenas 25 reais Eles põem oito malas dessas Oito? Oito No chifre No chifre Oito malas Aí é chifre, né? É Morelo GBN o nome lá Ajudar a bater a carga aqui pra agilizar Porque eu tenho que pôr uma carga pra carregar Carregar uma cervejinha mais tarde Aí tem que tá quatro horas lá no cabulão Aí ele falou Aí eu vou dar uma mão Calorão, velho, tá? Tá osso Aí ó Quando o cara quer agilizar O cara tem que botar a mão Não é ficar olhando só Ainda mais quando o cara tá com a carga certa Vai embora Nossa senhora Quem bota pra trabalhar tá aqui Não temem preguiça não Nossa Trancar a pedra por cima Mais um só Rapidão agora Não temem preguiça não Não temem preguiça não Dobrado a onda ainda Meu Deus É chumete burro mesmo, é chumete. Cavalo burro. Égua velha. Fui. Fora que é o último. Ferradeiro que é o último. É. 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 Marcando que eu vou chegar duas vinte e oito lá tá bom nunca na vida né. Duas vinte e oito chegar quatro horas tá bom. pperás quatro horas lá pra carregar. Carregar uma cervejinha e se botar pra casa, né? Ninguém é bobo. Ó. Ninguém é bobo, moço. Esses caras não sabem o que eles querem da vida, ó. Ai, ai, ai. Bati uns paletes de farinha ali, tô morrendo. Calorão, olha. Achei que ia desmaiar, batei três paletes. Quatro. Bati quatro paletes de farinha ali. Achei que eu ia desmaiar. Você tá maluco. Mas deu boa. E amanhã eu tava até com medo, porque a Emily falou que não tinha carga, que era pra correr atrás de carga. E aí ela mandou eu carregar essa cerveja agora. Falou que é carga dela. Aí eu falei pra ela, desde quando tu tem carga de cerveja? Ela botou Deus de hoje. Quero saber essa carga, né? Tu é doido. A Emily arrumando até carga de cerveja agora. Onde é que nós temos? Cê tá doido, moço. Se Deus quiser, amanhã eu não sei. Mas domingo eu quero dar um grau nesse caminhão. Tá precisando. Olha. Coitadinho, tá encardido. Coitadinho. Tu é doido. Não sei mais nem que cor que ele é. Se ele é azul, se ele é marrom, se ele é... Tá feio de vida. 32 km até o tabuão da serra. Olha lá o corretão. Não, uma Ferrari. Corvette, sei lá. Ferrari. Ferraria pretona. Pegar e vou juntar ali ela aqui. Arrancar o cano do para-choque. Aí dá boa. Tô te vendo, deu uns dois caminhão pra arrumar. Cê tá doido.